Amanhã, amanhã segunda-feira, dia 8 de julho de 2024, é o dia da tua vitória, é o dia do teu milagre, é o dia que os teus olhos verão Deus agindo ao teu favor, me escuta em nome de Jesus, o adversário, o cão está furioso, não queria de jeito nenhum que tu visse esse vídeo, porque aqui Deus vai te entregar a chave do acesso da tua vitória, quando tu entrou nessa revelação, Deus me mostrou você, você de joelho, o Senhor manda eu te dizer, eu vim aqui responder a oração sua, eu vim ser profeta, eu estou com a autoridade da palavra rema na minha boca, a revelação do céu, Deus vai transformar a tua história, eu vi a tua vida sendo exemplo de superação e sucesso, porque o Senhor é contigo, o mal não prevalecerá, não prosperará sobre ti, o Senhor está dando ordem agora aos anjos ao teu respeito, eu vejo na tua mão a chave, a chave que lhe dá acesso a um novo tempo, um tempo de bênção, um tempo de virtude, um tempo de alegria, um tempo de restauração, se prepara para desfrutar, para viver o melhor de Deus na tua vida, na tua casa e na tua história, o Senhor está segurando nas tuas mãos, está determinando a tua vitória, e manda eu te dizer que amanhã, segunda-feira, tu começa o dia diferente, tu começa o dia com alegria, tu começa o dia radiante, tu vai ver coisas que estavam dando errado voltarem a dar certo, e várias outras áreas da tua vida, desde a sentimental até a espiritual, você verá Deus prosperando, Deus erguendo, Deus colocando de pé, sabe por quê? Porque o Senhor é contigo, a glória dessa última casa será maior que a da primeira, e no lugar da humilhação, no lugar da vergonha, no lugar da tristeza, haverá dupla honra de Deus, dupla honra de Deus sobre ti, o Senhor manda eu te dizer que há um tempo de alegria, há um tempo de fartura, um tempo de reviravolta de Deus chegando para te alegrar, se prepara que tu vai começar a ver as coisas dando certo, pessoas voltando para te pedir perdão, porta que estava fechada sendo aberta, você vai levantar a mão para o céu e vai glorificar, tu és fiel, eu vou orar por você agora, eu finalizando a oração, você vai entrar abaixo e vai registrar, vai ativar, eu tomo posse do meu milagre, pai, eu estou orando pela vida dessa ovelha, determinando o milagre, a bênção, a prosperidade, a cura, a abundância, que haja prosperidade, que haja vida, que haja reviravolta, e que a vida dessa ovelha venha a ser marcada por milagres, é o que eu te peço, em nome de Jesus, declara e determina, eu tomo posse.